Para auxiliar na perda de peso e queda dos cabelos, na prevenção de câncer intestinal e câimbra musculares, na prevenção de Alzheimer e catarata nos olhos, na prevenção de trombose e arteriosclerose, para melhorar o sistema digestivo e a imunidade, na prevenção do câncer da próstata e do pâncreas, na prevenção de doenças degenerativas, na prevenção e controle do diabetes e gordura no fígado, e para a prevenção do envelhecimento precoce. A batata doce trata de anemia, controla os níveis de colesterol e é um excelente cicatrizante natural. Trata de gastrite e úlceras gástricas, por ser um grande protetor estomacal que impede que as paredes do estômago sejam lesionadas. O maracujá é muito utilizado como sedativo, calmante, hipnótico, sonífero, tonificante e ansiolítico. O maracujá trata de insônia, nervosismo e ansiedade, por suas atividades ansiolíticas e sedativas. O pimentão previne a osteoporose, por ser rico em vitamina C e vitamina K. Também fortalece nosso sistema imunológico, por ser rico em vitamina A e vitamina C, que facilita a produção de anticorpos. Você quer saber todos os benefícios de todos esses alimentos? Se inscreva no canal, curta e compartilhe e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.